MÚSICA 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Música Onde está sua vida e sua iniquidade? Vivendo de ilusão, matando a realidade. Onde está sua vida e sua iniquidade? Vivendo de ilusão, matando a realidade. Onde está sua vida e sua iniquidade? Onde está sua vida e sua iniquidade? Vivendo de ilusão, matando a realidade. Onde está sua vida e sua iniquidade? Vivendo de ilusão, matando a realidade. Onde está sua vida e sua iniquidade? Vivendo de ilusão, matando a realidade. Onde está sua vida e sua iniquidade? Vivendo de ilusão, matando a realidade. Onde está sua vida e sua iniquidade? Vivendo de ilusão, matando a realidade. Eu te encontrei uma tarde em Ipanema. Logo achei que te comer valia a pena. Você foi apressada, queria logo dar. Você me enibiu, não deu pra levantar. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Você me deu pra onde eu sou pra você. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Você me deu pra onde eu sou. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Você me deu pra onde eu sou pra você. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Você me deu pra onde eu sou pra você. Eu não sei mais o que eu sou. Eu não sei mais o que eu sou. Só pra comer, nem tanto, vai tudo se ruim. Eu não tô nem aí. O ser humano vai morrer. Eu não pedi pra nascer. Todos vão à rua. Todos pegam a paz. Da boca pra fora. Ninguém corre atrás. Todos vão à rua. Todos pegam a paz. Da boca pra fora. Ninguém corre atrás. Ecologia vira, manda, todo mundo aderiu Não respeita o jardim, com a conta que pariu Antes de cobrar, a gente tem que fazer Então não enche o saco, só enche o tempo Quando estão na rua, todos pegam a paz Da boca pra fora, ninguém corre mais Quando estão na rua, todos pegam a paz Da boca pra fora, ninguém corre mais A CIDADE NO BRASIL 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 Depois de nove meses, vai nascer uma criança Se você guarda, eu não tenho preconceito Levante essa barriga, meu pia, meu pão direito Se você é feia, eu não tenho esperança Então, pega no meu E depois balança E aí, pega no meu E depois balança Ela é todo seu E alcança Depois de nove meses, vai nascer uma criança A CIDADE NO BRASIL 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 Salve nossa senhora, salve nosso senhor do bom fim Que atendeu minhas promessas e só se rodinhar pra mim Salve nossa senhora, salve nosso senhor do bom fim Que atendeu minhas promessas e só se rodinhar pra mim Os outros dizem amém, eu quero te rezar o seu bem Salve nossa senhora, salve nosso senhor do bom fim Que atendeu minhas promessas e só se rodinhar pra mim Salve nossa senhora, salve nosso senhor do bom fim Que atendeu minhas promessas e só se rodinhar pra mim Eu te dou roubaria, vivo toda a Bahia Salve, salve Salve, salve